Olá! Fique com as emoções de quarta da novela no canal Notícias da TV. Assista agora! Olha aqui, ó. Fala que é, Bassanio! Eu só quero entender o porquê que você fez isso. Romeu conta para Julieta que Fausto provocou o incêndio. Pórcia e Bassanio estão oficialmente casados. Fausto encontra com Basílio no armazém e o desamarra. Romeu e Julieta flagram a cena. Basílio revela a Bassanio que Fausto pagou para ele impedir o casamento do irmão e alerta que Fausto é muito mais perigoso que parece. Hélio e Leandro ficam intrigados ao saber que Fausto causou o incêndio. Amarrado, Basílio conversa com o Fausto. Fausto diz que vai soltar Basílio, porém ele não pode dar com as línguas nos dentes. Quando o homem está soltando Basílio, Romeu e Julieta pegam ele no flagra. Nós já sabemos que foi você que causou o incêndio. Daniel e Mariana chegam e Fausto nega que tenha ajudado Basílio. O próprio Basílio fala que foi o Fausto que o ajudou. Fausto admite que foi ele mesmo. Basílio foge, Bassanio vai tirar satisfação com Basílio. E o seu irmão revela que foi o Fausto que o contratou para atrapalhar o casamento. Basílio diz para o Bassanio que vai fugir antes que alguém chame a polícia. Parabéns, eu fico feliz por você e pela Pórcia. Fausto conversa com Branca e fala que está arrependido. A mulher vai embora e pede para o Fausto parar de fazer drama. Amanda pergunta se a Pórcia está melhor. A noiva afirma que sim. Amanda fala que ela deve se divertir, pois é o casamento dela. Deixe seu gostei e se inscreva!